Olá, gente! Hoje eu estou aqui no Espaço Viva Mais com a Fabiola e eu vou contar um pouquinho mais sinceramente sobre o que você está fazendo hoje nesse projeto. Boa tarde! Eu me chamo Fabiola, sou representante da linha Innovelife. Aqui nós temos uma composição de sunshine, são shakes, neutras secos, que são ômega 3, gold e fresh. Nós temos o detox e o nosso shake tem 10 sabores. O que você gostaria tanto de entender um pouquinho mais nossa linha? Olha, eu tomei um detox aqui, que não parece um detox para ser água maravilhosa. Eu quero saber um pouquinho como é que ele funciona, porque eu tenho certeza que quem provar também vai querer saber um pouquinho mais, porque é incrível, né? Um detox que tem gosto de nada é água, é água, simplesmente água. Porém, no caso, é uma água, que é o nosso detox, é uma água realmente que nós colocamos dentro. Porém, ele contém... é o chá verde, é o chá branco, é o gold, o rumão, morango e hibisco. Porém, as pessoas têm muito o tabu referente aos chás, né? E sempre quando a pessoa diz, ah, eu não gosto de chá, aí tem que eu digo, não, toma um pouquinho de fermento, aí quando a pessoa toma um pouquinho de fermento, aí quando a pessoa toma um pouquinho de fermento, é a água. Maravilhoso, não tem gosto, não tem cor, é água. Toma água, você bebe ali, você sente uma certa leveza, né? Diferente da água, tem uma leveza diferente. Quando você passa, assim, 3, 4 dias tomando consecutivamente, a gente sempre recomenda 3 dias ao dia, mas se você quiser passar o dia todo em tomando, não tem problema nenhum, não tem complicação, porque é tudo natural, certo? E realmente ele faz uma limpeza do seu sistema, porque tudo que você ingere do dia a dia, a tendência, no caso, é muito se prejudicar, né? E como nós temos esse detox maravilhoso, e no caso, eu tomo, no caso, já faz 6 meses que eu estou na empresa já. E eu vejo a evolução, não só de mim, como do nosso cliente. A evolução, e fora que ele não tem complicação. Hipertensos, diabéticos, tudo pode tomar, não tem complicação nenhuma. E o organismo recebe super bem, né? Super bem, então você sente, você sente realmente no dia a dia, a evolução, entendeu? Porque, como ele faz a limpeza, todo o seu sistema, então você vai ver a diferença. Você nota novamente sua diferença do que você era antes e do que você vai ser após. E nós também temos aconselhado, também, tanto faz ele, como eles. Geralmente a gente aconselha as duas. E aí, como ele fala, é uma coisa muito grande. E aí, como ele fala, o que é que ele faz? E aí, as pessoas que, como ele chama? Malha. Até, às vezes, essas pessoas que não malha mesmo, né? Essas pessoas, às vezes... Deixe de uma energia mais, né? Ou, às vezes, você acorda de manhã, você diz, Ah, meu Deus, tem que ir pra trabalhar. Sua! Aí, eu tenho que trabalhar. Então, o que a gente faz? Você toma aquela dosagem, uma colherzinha de chá. Não cobre 400 ml de água. Menina, você, o que? Porque meia hora, dependendo do organismo, meia hora você vai se sentir melhor. Já passa o dia. E tira aquela fadiga do dia a dia, né? Porque esse negócio de você trabalhar tudinho, dia a dia, ele cansa. É importante dizer isso, que a gente acha que shake, essas coisas, essas coisas. Ah, é só para emagrecer e pronto. Não, realmente ela não é. Tem todo o composto ali por dentro. O organismo trabalha de outra forma, quando recebe aquele detox. Com certeza. Aí é aquele negócio, a gente tem que observar muito, porque você vê a diferença. Nossos shakes, que nós temos dois sabores. Inclusive, o nosso açaí. Poderoso. O nosso açaí é poderoso. Ótimo, ótimo. Eu recomendo muito, tanto ele, como o nosso lançamento é o açaí, o graviola e o nosso café brasileiro. Que não tem nenhuma linha que tenha ali. E aqui no espaço, quem chegar, já pode fazer na hora e tomando, né? Você faz na hora e experimenta. Se gostar, a gente também tem para vender. É só. É tranquilo. E a gente explica, a gente mostra, a gente acompanha. Como é isso? Entendeu? Nós temos clientes que, no caso, a gente não pode vir aqui ao nosso espaço. A gente tem cliente que você ir numa loja, pegar um produto e ir lá para casa e tchau. Não saber como é que funciona, como é que vai acontecer. A gente acompanha, a gente mostra como é que faz o sistema. Como é que você faz o seu shake em casa. Ah, como é que eu posso fazer esse shake? Do jeito que você está fazendo. A gente também mostra. Entendeu? O que o nosso objetivo é montar e as pessoas é ingerir realmente. Porque o nosso shake, ele é rico em quinoxe, maravilhoso, certo? Colagem, nós temos sais minerais. Ele é zero lactose, zero mimpose, zero frutose. Então, qualquer pessoa para tomar, até uma criança. Entendeu? Ah, então, o nosso teu doce de leite, que você disse, é um nó. Ah, gente. Então, cada um, um com esse costume de ir para o outro. Eu, às vezes, eu sou suspeita de falar. Se a pessoa diz assim, entendeu? Qual é que você gosta de falar? Todos. Eu digo, eu sou suspeita de falar, é a mãe. É tanto que nós temos dez sabores. É pra mim, a gente é uma coisa mais gostinha, é uma coisa mais leve, né? E pronto. Aí você precisa dizer, ah, precisa adicionar adoçante, porque não precisa. Entendeu? Quando você toma, você vai ver. Você vai tomar daqui a pouco, você vai ver. Porque não tem necessidade. Não sei que a pessoa realmente queira botar adoçante, entendeu? Aí é tanto que nós fizemos, no caso, montamos mais vinte sabores. Em cima desses dez. Entendeu? Então, são shakes poderosos, maravilhosos. Nós temos aqui, no caso, a refeição, que são dois chais e um shake. Entendeu? E a gente desafia muitas vezes as pessoas para não deixar de comer. Realmente, você não vai deixar de comer de comida, entendeu? Mas, se você quer uma vida melhor, saudável, vamos dizer que você substitua uma semana. Você vai ver a diferença em uma semana, quando você termina. Toda a produção, como fica seu organismo, certo? Em tudo por tudo. Mas, se você tem pessoas que tem problema de intestino, minha amiga, é maravilhoso. E é importante dizer que isso é a mão no prazo, né? A gente não tem que ficar tomando para ver o resultado. A gente quer achar que vai tomar uma vez, pronto, para ver o ódio, tudo bem, tudo perfeito. Não é assim. É igual tem pessoas que dizem, ah, eu já tomei e eu engordei depois que eu parei. Não é esse o objetivo. Nosso objetivo aqui é a gente não estar querendo vender. A gente quer mostrar às pessoas, entender o que a gente pode ter uma vida saudável. E não precisa você engordar. Você não vai engordar depois. Porém, se você disser, ah, Fabiola, mas como é que a gente vai fazer? Não adianta você estar com um sistema do nutricional e os produtos maravilhosos que eles são, certo? Você vai estar com uma boa. O problema é o seguinte. É o que você come depois. Entendeu? Se você se encheve, batata frita, hambúrguer. E aí coloca a culpa no produto. Não tem jeito, entendeu? Porque você realmente, você não vai emagrecer. Então, a sua saúde, claro, é que vai ficar abalada. Então, a gente vende, a gente não vende. Ah, a pessoa chega e diz, ah, Fabiola, eu queria emagrecer. Porém, a gente vai ter que ver o que você está consumindo. Porque você vai se educar. Eu não posso fazer, é igual um médico. O médico chega para você e diz, faz, como eu tome esse remédio. Se você não tomar, não vai resolver. É a mesma coisa da gente. E não é tomar que está parado de casa. A gente vai tentar, nem para uma pracinha, uma caminhada, ou uma academia mesmo. E, às vezes, já tem pessoas que dizem assim, ah, mas eu não posso. É, eu não posso. Nós temos o nosso detox, que ele ajuda. Certo? Ele vai teimando como calorífico. Não é do jeito que você estiver no caso, uma caminhada. Não é da mesma coisa. Não é mais tempo. É, é mais tempo. E como o nosso anestesia também. Nós temos também o nosso ômega 3. Nosso ômega 3, ele é muito importante. Você sempre que eu estou comendo o ômega 3? Você sabia que não tem idade de tomar o ômega 3? Uma mulher grave, uma mulher grave não percebe de tomar o ômega 3. Nosso ômega 3, ele tem um diferencial. Você pode combler em qualquer canto E você coloca o nosso E não dá de uma farmácia qualquer Uma marca qualquer Bota no congelador Coloca aí no congelador e espera um tempinho E você vai ver qual a gente vai congelar Eu garanto pra você Que é o concorrente Por que que é o concorrente? Porque o nosso ômega 3 Ele realmente é extraído Por peixe e águas profundas Ai tem esse truque também É um truque legal também E esses outros geralmente com misturas Então nós fizemos já muito teste E eu era pra me trazer aqui já uma concorrência Eu chamo pra mostrar Porque esse aqui é importante Às vezes a pessoa diz, ah eu tomei águas 3 e engordei Tem que saber qual tipo Muitas vezes a gente tem que observar Valores, a gente tem que observar Nossa saúde Que o importante hoje é isso Como é que a gente quer passar A gente quer viver 50, 60 anos bem Chegar aos 80 Pode ser Tudo dar de acordo com a gente É verdade É nossa comida Nossa alimentação E nem sempre também O mais caro é o que mais vai te ajudar Às vezes uma coisa mais barata Pode dar um resultado Que tem que ver se melhor Né? Uhum E às vezes E às vezes não é Aí esse aqui é o próprio É Nosso ômega Nosso goji Esse goji Eu tive uma experiência com ele Antes de ir na empresa Eu comprei ele Nessa água e o menino De cor, tudinho Os também têm as representantes também E eu comecei a consumir ele Ele O chá E comecei a consumir Uma semana Duas semanas No final da segunda semana Eu observei Que aquela gordurinha Que a gente sempre tem aqui Nessa partezinha Cabeçoada Só começou a aparecer a minha cintura Eu digo Ah, gostamos Alguma coisa diferente Então eu tirei a medida Tudinho Para me reservar realmente Aqui E a coisa não era a mesma Esse nosso goji Ele vem com a frutinha Aquela frutinha das atrizes Que falam muito Porém ele é 100% natural A quantidade dele De vitamina C É maravilhosa No tempo que eu passei tomando ele Eu agora voltei novamente Que eu dei uma paradinha E nem os criados criavam É porque é a vida Isso é tecnológico, né? Tem toda aquela Muito bom mesmo Eu recomendo Eu recomendo maravilhosamente Porque aquele negócio Não adianta eu vender uma coisa Se eu não sei Passar para você Entendeu? Então a gente consome Tanto eu, ele, ela A gente consome o produto Para poder passar para vocês Até porque Se você começa por vender Você vai comprar Uma vez e não volta mais Porque a gente tem Essa experiência para passar Agora Porque o produto de organismo É um problema mesmo Claro, uma base na dieta Não precisa ser uma dieta Muito forte não Uma dieta básica mesmo Muitas coisas A gente tira Algumas coisas extra E já entra no caso Eu vou sempre falar O que dá certo para a gente Não dá certo para a Ana Com certeza É aquele negócio Você não pode tomar um remédio E dizer Ai Fabiola Tomei tal remédio Toma ele Não, não é certo Entendeu? Todo organismo Agir de um jeito De uma forma diferente Nós também temos o certo O certo detox Certo? Que tomando ele associado Ele E o chá É maravilhoso Você emagrece realmente Porque ele ajuda a queimar E as vitaminas em si Que nós precisamos Nem sempre a gente consome No alimento Os alimentos certos Na hora certa E as vitaminas Que a gente tem que ir realmente Do dia a dia Então ele já vem Te dar Nesse respaldo Muito bom também Eu recomendo Fácil para quem precisar Vamos agora O nosso shake Para a nossa amiga O nosso shake De caputinho Ela disse que Eu não vou ficar café Então Eu vou ficar Com as caputinhas O papai Eu vou ficar fazendo Está apresentando Está bem Da Inovilife Com as caputinhas Café Estou fazendo A gente está falando Ela vai experimentar O nosso caputinho Já estou experimentando Aquilo detox Maravilhoso Também Não gosto de nada Esses daqui são bem curtos De gosto É o nosso enero Acho que vou viciar Isso aqui Para dar aquela energia Que você precisa Nosso cheiro Aqui atrás Está maravilhoso Mas o povo pode sentir Com certeza Tem que ficar curtindo Nossa Não é? Ela é energia Não é bom? Nossa E qual a vitalidade Que não é ligado É que a gente vê Esse pessoal Falando na internet Canta coisa Liga detox E eu vi Aquelas coisas dele Que ela fez isso Para querer ser horrível Que esse negócio Mas finalmente Isso daqui é diferente Muito bom Muitas vezes a gente fala Do seu visite Tem certeza Tem certeza Porque é como A gente tem que ser 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 Porque a gente tem que ser É igual o nosso cheque Você vai ser No ar daqui a pouco Você vai a um lado O caputinho é muito pedido Muito pedido Logo é uma bebida Café Café Do que o brasileiro Não gosta de café Não? Nossa Começar amanhã Você gosta de cheque Pentei e hermosa? Gosto Assim? Uma criança Tem que comer No calipó Gosto 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 E fora que você vai comer E você vai tomar ele E... Sem culpa Não é? Gosto Ele é zero, zero tudo Gosto Muito bom, muito bom mesmo Gosto Para quem está fazendo dieta Ou quem não faz e precisa realmente Perder peso Ou alguém que tenha rejeição a algo Porque ele é zero lactose Ou quem não dá a sua dieta Qual é a tua gente que é besteira Vou dar uma mudada E reeducar, né? Com certeza Porque ele é zero lactose Muitas pessoas hoje Tão com a vida de lactose Rico em chique e nua Que é uma sementinha maravilhosa É que você toma Tom cheio Toma aguinha Tudinho Chás Minha amiga É tranquila E algumas pessoas aí Não precisam fazer aquelas bobagens Todo dia Tomar Água com limão Lavo cedo E jiju Para isso Para aquilo Tem tanta coisa agora no mercado Que a gente pode tomar Sem ver Sem fazer loucura É E muitas vezes as pessoas dizem Ah, como é que é? O nosso sistema é o seguinte A Inove Ela é ampla Então ela mostra Você abrir na internet Você vê o que não custa da Inove Inove é uma empresa Que mostra realmente O que é certo e o que é errado Entendeu? Tanto dela Como dos produtos Nós temos A nutricionista também Que explica Tudo Então não é nada obscuro Tudo que contém Eles estão lá no contorno Dá para acompanhar para o processo Com certeza É aquele negócio Tem tudo aqui no rótulo Então não tem nada Se você chegar e dizer Ah, que tinha isso aqui realmente? Tem aqui Entendeu? Então muito bom realmente Pessoas que têm intolerância Maravilhoso Gente, eu não sei A ver na câmera Porque a gente fala Que bonito isso aqui Parece Parece um shake Nossa Vou sair daqui Com a barriga explodindo Só não tem mesmo Para você passar para baixo Como os cachorros Dá uma delícia Nossa E você vai fumar sem culpa O melhor é isso Pronto, Rafael Mais uma Mais uma Mais uma amiga Que amou O nosso cabotinho Mais uma Ok Olha só Ela vai ficar frequente No nosso espaço Porque esse daí É apaixonante mesmo Vou levar para casa Depois de estar com o outro Amanhã E fora que você não Não precisa ter horário Mas com a hora que você quiser A hora que você quiser Asbata aquela fominha Você quer uma coisa diferente? Não, em vez de comer Uma coisa super doce Uma coisa super calórica Dá isso Com certeza E fora que nós temos 10 sabores Então tem sabores Para dar em meio Nossa Que delícia Cadê qual maná? Eu quero chá de fumar Nós também temos o chá de petóxico Certo? Porque tomando ele associado Ele e o chá É maravilhoso Você emagrece realmente Porque ele ajuda a queimar E as vitaminas em si Que nós precisamos Nem sempre a gente consome Os alimentos Os alimentos certos Na hora certa E as vitaminas Que a gente tem que realmente Do dia a dia Então ele já vem Te dando esse respaldo Muito bom também Eu recomendo Fácil para quem precisar E eu gostaria de Passar para o nosso amigo O Rafael Sobre os nossos perfumes Ele vai mostrar Ele vai mostrar E vai passar para você Ok Porque aqui A cidade dele tem a cidade de fora também Aqui é tudo conjunto Você tem que sair cheirosa também É verdade Você vem Toma seu shake E leva seu café Fica fundo Ai que ódio Então vamos saber um pouquinho mais sobre isso Obrigada Tá filha De nada É você cabelo O Rafael Eu ia falar para a gente Um pouquinho dos produtos Que nos embelezam por fora A gente já falou do bem-estar Da saúde Agora eu falo sobre os cosméticos dele Toda vez que o marido tem também aqui no espaço Olá, Rafael Olá, tudo bem? Tudo ótimo Vamos falar um pouquinho de cada, certo? Vamos escolher primeiro O que você mais chamou a atenção aqui? O que me chamou a atenção realmente foi o creme dental Eu não sabia que tinha O creme dental Nós temos eles tanto sabor de aloe vera com prócolis Quanto de canela Todos os dois maravilhosos Previndo ingênios de vítima Mal hálito Até quem tem dor de garganta também Só gargarejar também África Tudo que é de ringa-boca ele resolve Já ouviu falar na pomada milagrosa? Não O nome dele é relax Quem tem problema de má circulação nas pernas Quem tem pancada roxa Ele tira cinco vezes mais rápido Uau Quem tem dor na coluna Tudo de dor no corpo ele resolve Perfeito para quem faz esporte, né? Conforto e relaxamento Sensação de fresco Adoro Quem tem sensação de fresco, eu adoro Vamos lá Protetor solar Hoje em dia é um negócio essencial Muita gente não usa É Eu uso direto Nós temos fator 30 e fator 50 Todos eles não ficam oleosos Você pode usar tanto para o rosto quanto para a perna Isso é importante porque eu odeio coisas que ficam oleosas no meu rosto Eu não gosto Nada oleoso Hidratantes corporais Nossa empresa é tão completa que em vez de ela pensar só na mãe, ela pensa no mundo também Aí trouxe hidratantes masculinos também Claro Mas também merece esse cuidado, né? Masculino nós temos três de essência e feminino temos cinco Vamos provar Pode abrir aqui, passa a ver se você consegue É só espalhar e a gente começa a contar, sabe? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Pode passar a ver Ela já fica aderindo a sua pele Ela fica a perna, a perna mal E você sente um... Eu tô sentindo um negócio na pele E eu até o lugar É, eu não senti um negócio Com o pé se esticando, sei lá, sabe? Nossa, que gostoso A o cheiro é delicioso Nossa, que cabelo do medo, né? Mas não tem Esse aqui é o masculino Você gosta de fazer essa masculina? Gosto Uma coisa que eu gosto Esse aqui tem a fragança do Pé com o Silvio recente Nossa, gente Nossa, que delícia Também ele já caiu bem perguntado Todos os dois foi o mesmo efeito E não fica aquele negócio na cara de fazer pegue? Não, não fica Aqui já foi, né? Não gostei É diferente o toque daqui pro toque daquele do remaceio Agora tá muito diferente Agora vamos um pouquinho da parte de maquiagem A parte de maquiagem a gente tá com pouco ainda Hoje quem tá contando com a parte dos batons Tem a máscara de Silvio Mas todos os dois produtos perfeitos Os batons Todos eles são... Nós temos mate e gloss Nós temos hoje, eu acho que são 24, 26 coisas por aí O Gabriel pode sentir ele Ele tem uma média de fixação de 8 horas Ele não traquea, não contém chumbo Então tem que passar mais um batom Olha aí Tá lindamente, essa cor é linda, né? Ele é mate, esse daqui? Isso Ele não consegue Ah, não consegue? Pronto Eu sempre como batom Quando eu vou fazer alguma coisa Tipo Olha, aqui Na prova Fica da Silvio de tudo Eu não gosto Ai, que bom que isso aqui não tem Olha essa cor Mais do que a outra Depois eu vou fazer um trailerzinho Passando os produtos Essa aqui é a nossa campeã de linhas Máscara de Silvio Hoje nós estamos contando com 4 efeitos de água Mega, Curvex Mega, Curvex Boneca Efeito boneca, síndico x Uau Ela tem a média duração de 48 horas A prova d'água, anti-alérgica Ela tem óleo de argão Nossa, esse pincel é maravilhoso, né? Esse pincel aqui Além dela deixar maravilhosa lidar com seus síndicos Deixa separadinho, né? Porque eu já vi que essa aqui não é que ela se deixa junto É muito grudado O negócio a gente faz assim também Agora vamos falar aqui do negócio Acho que ninguém usa, né? O papo pra fundo É Pouca gente usa Quem não usa, eu garanto que conhece alguém que usa Nossa embalagem aqui é perfeita aqui Já viu a embalagem do iPhone 7? É a mesma coisa aqui Aperta o botãozinho aqui, ela sobe E a embalagem é linda Nossa perfunção toda de aerosol 100ml Ele tem 35% de essência A fixação bem melhor Porque essa embalagem é uma tecnologia australiana Que é a nossa pessoal do Brasil Certo? Ela compreende 100ml A fixação bem melhor A fixação bem melhor Porque essa embalagem impede que entre luz Impede que altere a temperatura Por isso que ela é melhor Não fixa assim Pode sentir Esse é o hambúrguer da Carolina Herrera Vamos passar Vamos passar aqui Vamos passar aqui Vamos passar aqui Humm, cheirou demais Olha o cheiro gostoso Nossa, muito bom o cheiro Esse aqui é o feminino E tem o masculino também Tem o masculino também Esse aqui é o mesmo masculino Desse filho Mesmo de querendo Perfeito também Perfeito Muito O pessoal gosta muito E a princípio Basicamente é isso A pessoa querendo vir Conhecer Nosso espaço fica na Avenida 3 Próxima Quase de frente Eu sou Matel Entre a 9 e a 10 Eu vou deixar o endereço direitinho No bloco de informações Pra quem quiser vir aqui Com o perigo de pé E é isso Tá, meus amores Vou ficando por aqui E quem sabe Bebe eu volto aqui Vendo as novidades Que vai ter aqui no espaço Certo? Obrigada, Rafael Obrigada Olha, pessoal Tchau 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 Tchau